Lava a mão, 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 como é que lava a mão, tia? Tia, tia, vamos lavar a mão, pega, pega a mãozinha, lava o rosto, que mudeu do céu. Quando chegava lá em casa ninguém olhava, o bichinho estava chorando, ninguém queria. É bom, é mamãe, é? É bom lavar a mãozinha, é? Vai pegar o sabão, pega o sabão, pega a mãozinha, aqui ó, assim ó. Ô meu Deus do céu, vai ser pepeca, meu Deus do céu, vai ser pepeca, pegando a mãozinha. Ó teu mãezinho, só tem um aninho, ela sabe lavar o rostinho, lava a mãozinha, lava o rostinho. Beijinho. Beijinho.